Eu descomenço a noite, pelo peito e tanto de amor Isso é Jorginho É que tá comigo, eu vou botar, tá aí Jorginho Amiga É que tá comigo, eu vou botar, tá aí Jorginho Amigas na imagem de uma árvore E a boca que se apaixou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, não sou amizade especial E toda vez que você me disseram oi Eu não descomenço a oi Com meu peito mil e tanto de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou desconder só oi O meu peito gritando te amo Será saudade de outro exercício Música bonita pra você se apaixonar Nem um grande com o seu solidão Se eu pudesse gostar só de mim Jesus ama com o meu coração Se eu pudesse gostar só de mim Mas eu só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas eu não vou me pegar Todos meus sonhos são Deus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se eu não passei de escolher Vem te amar não poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes eu sei Duas vezes eu sei Nem um grande com o seu solidão Se eu pudesse gostar só de mim Nem um grande com o seu solidão Nem um grande com o seu solidão Se eu pudesse Se eu pudesse gostar com o seu solidão Se eu pudesse gostar de mim Se eu pudesse gostar de mim Eu só sei te lembrar, te lembrar Se você se desolher Vem te amar ou não vai te esquecer Sei que meu coração pediria Que meu coração pediria Que meu coração seja Vem te amar ou não vai te esquecer Que meu coração é verde Que meu coração é verde O que Deus fará, meu Deus na rua Eu vou dormir na rua, só me dar uma Quando a minha culpa é sua Já vou deixar que nem vou lutar, me soltar Mas perdoe, eu não sei mais o que tô fazendo Isso vai passar, mas só quando eu não voltar Os meus braços, e eu que nem bebia, nem saía Só bebia só pra ela, eu bebia só pra ela E eu já choro tanto, se eu já tô todo E se eu vou dormir na rua, isso não importa mais Isso vai me tanto mais a tua pessoa E eles vão A minha culpa se eu deixei do saco, diz que vai fechar o bar Eu pago 100 reais do que me arrasta na garra Fiz um pé verde pra não me ver chorar Eu já me pedi mais, mas eu tô mudando Mas hoje eu vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí, a culpa é sua Já tô todo e chato e ninguém tá me suportando Mas perdoe, eu não sei mais o que tô fazendo Isso vai passar, mas só quando ela voltar Os meus braços, e eu que nem bebia, nem saía Eu vivendo só pra ela, eu vivia só pra ela E eu já choro tanto, se eu já tô todo E se eu vou dormir na rua, isso não importa mais Isso vai me tanto mais a tua pessoa E eu que nem bebia, nem saía Só me dedicava a ela, eu vivia só pra ela E eu que nem bebia, nem saía Só me dedicava a ela, eu vivia só pra ela Se eu já choro tanto, se eu já tô todo Se eu vou dormir na rua, isso não importa mais Isso pra mim tanto faz, a culpa é sua Não, 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 não